Música Vamos, rei do judeu, salva-te, rei do judeu, Jesus é encuroado com a colua de estudo, vamos, rei, levanta, rei, salve o rei do judeu, salve o rei do judeu, salve o rei do judeu. dos que sofrem o flagelo do tráfico humano. Salve, rei dos judeus! Vamos, anda! Agora vamos caminhar para a terceira estação. Vamos, rei dos judeus! Vamos, rei! Vamos, rei dos judeus!